Em 1970, a NASA envia a Lua um novo grupo de astronautas na missão Apolo 13. 5G. É íngremes demais. Vou manter o curso e tentar nos tirar dessa. Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris, Kevin Bacon, Kathleen Killen, Clint Howard e Gary Senese, nessa superprodução que conta os apuros que esses astronautas passaram e entraram para a história. Está dizendo que quer que desligue tudo? Quer que fechemos as válvulas reguladoras de combustível? Apolo 13, em Full HD, no Cine, Rede Brasil Top, sábado a partir de meia-noite.